Conheça a Tati Vidal e sua mudança de carreira. Vamos botar a galera para falar, para discutir, ver o tema. Exatamente. E você, Tati? Diz para mim. Diga. Quando você trabalhava com make, você fez noiva, muita noiva ou não? Ficou mais... Qual que era o seu processo da make? Na verdade, eu sou esteticista. Esteticista. Facial. Também não mexo com o corpo, não. Sou esteticista facial e comecei a trabalhar em casa com tudo que tinha no rosto, a gente ia mexendo. Comecei a trabalhar dentro de casa, num quartinho que eu tinha no meu apartamento, fazendo sobrancelha. E dali foi crescendo até o momento que eu montei um espaço mesmo. Eu era esteticista facial do espaço e eu tinha outros profissionais que trabalhavam comigo. Eu tinha a menina da unha, eu tinha o rapaz do cabelo, eu tinha a menina dos cílios, eu tinha a menina que fazia o bronze artificial. E a coisa foi crescendo e a gente acabou criando um nome aqui em Barra Mansa. Tati Vidal Estúdio, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Exatamente. E ali sim a gente recebeu... Mas a Tati era diferente. A Tati que tá aí, quem é essa Tati que tá aí? Essa Tati é uma Tati de transformação, né? Eita! Mudou muita coisa. A gente cresce e aprende muito também, né? Tem que atualizar o Instagram. Eu tô olhando aqui a foto do Instagram. Pois é. Eu vou entrar nisso aí devagar. Mas aí a gente tinha esse espaço, sempre fazia evento com noivas. Na verdade, a preparação, né? O make-off era com a gente, né? No meu espaço. E era noiva, era debutante. E a coisa foi degringolando, foi crescendo, foi ficando com certo nome na região. Até o momento que a gente entrou a pandemia e cada um foi seguindo o seu espaço. E eu preferi caminhar sozinha. Ainda fiquei um tempo na estética. Mas, sabe aquela coisa de que não enchia mais os olhos? Não que eu não ame a estética. Eu amo, né? Tanto que dizem que uma das melhores pra fazer limpeza de pele sou eu, né? Eu fico honrada, mas realmente eu mandava muito bem. Olha só. Tá vendo a humildade? Mas é essa parada de humildade. Eu falo muito isso aqui com o Marinho no programa. O brasileiro tem essa mania que não pode falar que é bom no que é. Tem que ser humilde. Eu gostei do Igor, o dia que veio no Barber Cash. E o Igor mandou a letra, eu sou bom no que eu faço e pronto, quem quiser fazer comigo é tanto e pronto. E é mesmo, ele tá assistindo a gente. Alô, Igor, do Barber Cash, nós vamos ter novos episódios, hein? Um beijo aí, te amo, amor. O Igor é um grande incentivador de tudo que eu faço, né? Tudo que eu aposto, que eu invento. Não, vambora, vamos junto, vamos ver no que dá. E eu acho que casamento é isso, é união, como você e o Jim, que são unidos pra caramba. Mas aí eu fui desanimando. Isso dá um problema pro Jim, né? Vamos falar disso também, né? Mas aí eu fui desanimando mesmo e falei assim, não, eu preciso buscar alguma coisa que realmente venha de encontro com uma satisfação pessoal, que é a questão do amor que a gente conversou. E lá atrás, quando eu tinha esse estúdio, né, de beleza, eu já fazia fotos. Era eu quem comandava o Instagram da manicure, era eu que comandava o Instagram do cabeleireiro, o Instagram da menina que colocava cílios, o meu, o do espaço. Então eu já fazia uma movimentação, porque a rede social nos dá essa condição de trazer o cliente até nós pela rede social, né? Então eu já fazia as fotos da mão, da unha pintada, do cabelo feito, aqueles bastidores. E eu falei, não, acho que foto é uma grande sacada, né? E falei, bom, vou começar. Foi quando eu procurei o Renan Duque, que com certeza vai estar aqui, né? Um excelente fotógrafo de casamentos. O Renan, você tem que trazer Renan, Lari e o Arthur, é o trio. É, é o trio. Aí é um casamento perfeito, os três, né? O Arthur, a gente vai ter que colocar a tecla SAP aí. Arthurzinho, Arthurzinho, tem que colocar. É exagerado. E fiz um curso com ele, e agora eu tô metendo as caras, né? E eu tô vivendo a fotografia pra poder me descobrir também. Mas, assim, o lance da fotografia, o bacana é dizer o seguinte, tem muita gente que faz a foto do casamento, faz a foto da festa de aniversário, da gestante, né? Ali o newborn. Não é a minha pegada, Guto. Eu não quero entrar no meio dessa forma. Eu quero entrar fazendo o diferencial que ninguém faz. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma parceria com o Cadu, que é um amigo nosso. Faz produto. Né? Que realmente me dá essa condição de crescer dentro da profissão que eu escolhi, e a gente somar, sabe? Então, o que eu gosto de fazer? Eu não gosto de ir lá fazer a festa do casamento. Eu não sei se amanhã ou depois eu vou fazer, né? Mas hoje eu vou lá e faço a foto de toda a decoração antes. Faz o bastidor, né? Faz a venda. É isso. É o produto de venda. Então, o que eu acho bonito? A Ingrid tem lá uma noiva que envia para ela uma foto, que o fotógrafo fez ela segurando a barra do vestido. Eu não quero isso. Eu quero estar lá fotografando a Ingrid, cobrindo a Ingrid. Exatamente. É o assessor do profissional de evento que falta muito no mercado. São os bastidores. Eu quero trabalhar nesses bastidores, até para o profissional. Porque às vezes a gente fica desesperado. Fotógrafo, manda foto para nós. Isso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Lúcio, manda foto, eu preciso ver. E essa é uma condição que eu estou trabalhando. Eu faço a foto num dia e no dia seguinte eu estou entregando. Exato. Mas é porque é foco. Você tem menos foto. Você faz um projeto focado. E eu quero isso que a Ingrid tem ali de repente. Então, atenção profissionais de eventos. Vai virar corte. Isso. Se você não tem foto do seu trabalho, leva a Tati Vidal, que ela vai trabalhar para você. Acabou aquele problema de imagem. Sim, eu quero trabalhar com isso. É isso. Diferencial, entendeu? Eu quero trabalhar com a parte interna, os bastidores. Eu quero que a Ingrid tenha material para poder fazer o seu engajamento até o próximo evento. Exato. Entende? Então, eu quero fotografar isso. Eu quero fotografar o pessoal do buffet. É o Cadu fazendo uma decoração, montando um bolo. É isso que eu quero. Eu quero esse diferencial. Mas é um grande mercado, tá? Eu sou publicitário. E que não tem, né? Eu sou publicitário e vejo. Isso é um mercado grande, muito grande. Porque tem muita gente. Eu acompanho a rede social e tipo assim, fico olhando. Pô, esse trabalho, esse cara é bom, mas não mostra que é bom. Pois é. Tem muito profissional que não consegue mostrar que é bom. Eu quero que o cara mostre ali, igual o Cadu, por exemplo. Vou apresentar o meu buffet para a noiva. Você tem as fotos do buffet? Vai abrir o portfólio, né? Você tem as fotos do buffet? Você tem a foto da sua refeição? Fala para a Ingrid aí se o Dinho tem foto das pistas dele. Não tem. Eu ia falar isso agora. Entendeu? O Dinho não tem, minha. O Dinho não tira foto. Eu falo, Dinho. Não dá tempo, porque ele fica envolvido aí. Não dá tempo. É a correria da Ingrid buscando o chinelinho da noiva. Esse diferencial que eu quero realmente entrar. É nessa pegada. Siga nosso perfil no Instagram. Não dá tempo. É a correria da Ingrid. Então, eu amo. E aí E aí E aí Obrigado.